A multinacional Ford anunciou na semana passada o fim das operações de fábricas aqui no Brasil. Isso gerou uma instabilidade no setor automotivo e pode respingar em Mossoró. O fechamento de uma empresa, principalmente se for de grande porte, pode balançar e muito com toda a estrutura de um sistema, desde investimentos em uma cidade até o bolso do brasileiro. É isso que a decisão da empresa Ford de encerrar suas atividades no Brasil, fechando suas fábricas, pode causar e pode até respingar em Mossoró. Tem toda uma relação entre o fechamento da empresa do porte, da Ford, no país, na economia de todas as cidades, inclusive em Mossoró. De certa forma, isso pode, a médio prazo, começar a redução de impostos que chegam nos cofres da prefeitura, por exemplo, através dos repassos do ICMS, dos fundos constitucionais de um modo geral e também do governo federal. A Ford chegou no Brasil ainda no século XX, no ano de 1919. Mais de 100 anos depois, ela encontra-se numa situação difícil para manter três de suas fábricas. Com o fechamento de algumas das suas sedes, estima-se que mais de 5 mil trabalhadores percam seus empregos. Em uma montadora, cada emprego acaba influenciando no trabalho de outras cinco pessoas, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Além da queda na venda dos carros nos últimos anos, a Ford diz ainda que a desvalorização do mercado no país e a falta de incentivo também fizeram com que a multinacional tomasse essa decisão. Com essa instabilidade econômico-financeira mundial e o Brasil com a instabilidade política, causa um impacto negativo na economia nacional. Mossoró não está longe de sentir pelo menos um pouco do que é o fechamento de uma grande indústria. Um exemplo disso é a porcelanate, que encerrou suas atividades antes mesmo de começá-las plenamente. Isso aconteceu devido ao acúmulo de dívidas trabalhistas. Agora, o desafio será manter essas corporações na cidade. Nós também temos um grande projeto, que é para médias e pequenas empresas dos setores industriais de serviço. Porque esse tipo de empreendimento é mais fácil para a prefeitura conseguir viabilizá-los aqui, nas nossas áreas do Distrito de Industriais da Barrinha e do Santa Júlia. É mais fácil você conseguir empregar as pessoas e encaixar essas empresas no circuito produtivo da cidade.